Você acredita que os hábitos são mais fáceis de mudar do que o próprio pensamento? Você que é um cara especialista em produtividade e performance? Essa é uma boa pergunta, né? E tem muitas pesquisas sobre isso. Eu já li muito sobre esse conceito, tanto de criação de hábitos, quanto mudança deles. Tem um livro do Charles Digg, que é o Poder do Hábito, que tem toda uma polêmica por trás do livro. A pesquisa não foi colocada no livro da forma correta. Enfim, não vou entrar na polêmica aqui. Mas foi um livro que teve seu papel importante nesse negócio do hábito. Eu acho assim, eu entrei nesse negócio. Eu nunca imaginei ser um autor e um palestrante famoso. Nunca, nunca. Eu nunca fui com isso objetivamente. O meu objetivo em mente sempre era de criar um software e vender licenças e software mundo afora. E para isso, eu achava que eu precisava fazer palestras para divulgar o método para as pessoas usarem o software. Então, esse foi o meu mindset. Entendi. Então... O que vai dar suporte para te levar ao de sequência? Mas as pessoas, obviamente, fizeram muito mais o método, essa questão toda de produtividade. O que eu acho é o seguinte. A partir do momento que a gente define muito claro aquilo que a gente quer, e a gente bota o foco, eu quero isso. Eu acho que a gente tem que se condicionar para desenvolver esse negócio que a gente quer. Então, por exemplo, quando eu quero alguma coisa muito forte na minha vida, eu começo a movimentar algumas coisas. E quando eu vejo, aquilo vai acontecer. Então, eu começo a mudar meu condicionamento. A minha cabeça acorda de manhã já pensando, puta, eu quero aquilo. E eu tenho um negócio muito forte para mim de disciplina mental. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi na vida é a questão de disciplina mental. Eu entendo que... Eu entrevistei uma vez um cara que foi o que me ajudou muito nisso a pensar, a masterizar isso com ele, que foi o João Dória. Gosto ou não dele politicamente, mas como empresário ele é foda. O cara é muito bom. E eu acompanhei um pouco a trajetória do João porque eu coloquei no livro do Equilíbrio Resultados. E uma frase que o João me falou me chamou muito a atenção. Ele falou o seguinte, olha, mente manda, corpo obedece. Certo. E essa frase é muito verdadeira. Então, eu fiquei pensando o seguinte, cara, minha mente manda, o meu corpo vai obedecer e isso vai gerar um resultado. É simples assim. Então, quando eu foco em alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu direciono a minha mente para aquilo. Por exemplo, agora, eu estou numa pegada muito forte no que eu estou chamando de produtividade 4.0. O que é produtividade 4.0? É o futuro de tudo isso que eu já escrevi. Eu acho que chegou um ponto onde a produtividade humana, por mais que a gente faça uma pesquisa ou outra, eu tenho visto nos últimos 6, 7 anos, pouquíssimas mudanças de coisa. O pessoal vem com mudancinha de balelinha. Ah, vamos botar um cafezinho com coco para ver se melhora a minha performance. É frufrus que estão acontecendo. Eu acho que ainda vai demorar para a gente ter um grande breakthrough, uma grande ruptura de produtividade na vida das pessoas. E aí eu fiquei pensando, bem, então tudo que eu escrevi de certa forma, se eu for escrever um novo livro sobre isso, é balela. Eu vou estar simplesmente floreando aquilo que eu já falei de um jeitinho diferente. Chover no molhado. Chover no molhado. Eu sou o cara que não gosta muito disso. E eu acompanho. Todo livro que sai de produtividade eu compro, eu leio. Eu tenho mais de 160 livros de produtividade. 164 livros de produtividade. Eu li todos, sem exceção. Eu nem sabia que tinha tantos livros. No mundo, né? Tem alemão, tem livro de espanhol, tal, sei o que, que fala sobre o assunto. Os Estados Unidos tem bastante. Sim. Hoje, quando eu lançar o meu sétimo livro, eu sou o cara no Guinness que mais escreveu sobre produtividade. Se é a autora atual, é a Laura não lançar mais um. Porque tem uma mulher que lançou sete sobre esse assunto, mas muito pequenininhas, muito te vendo uma olhada. Eu lançar seis contextos diferentes. Certo. Então no sétimo eu supero ela. Mas não tem esse porquê, não é o meu porquê. Mas olhando para esses conteúdos todos de produtividade, você viu o seguinte, cara, a produtividade chegou num ápice. E aí, qual que é a próxima onda de produtividade? Então eu falei assim, cara, eu preciso estar liderando essa próxima onda. Mas ninguém sabe, né, Cris? Não. As pessoas não sabem, né? Não. O que fazer realmente para dar um, putz, um bump, assim, incrível. Não. Se a pessoa ler, por exemplo, o triad, ela vai melhorar, obviamente. Se ela aplicar, porque eu não faço nada por ninguém. A pessoa tem que fazer por ela, tem que ter um mentor, um coach que ajude ela, às vezes, a sair do lugar e tal. Ela melhora. Mas, assim, chega um ponto que ela vai melhorar tanto, e aí, o que que faz para ela ter mais performance? Certo. O que que faz para ela ter mais resultado? E a gente chegou num ponto da humanidade onde a produtividade deu. Onde a alta performance deu. Agora, o próximo ciclo é, o que que está vindo de tecnologias, de inteligência artificial, de inovação de cibernética, de robótica, que vai mudar a sua vida? E isso é um outro jogo. Imagina eu chegar para vocês, assim, de cara, você quer performar melhor na tua vida? Será que acontece para você performar melhor na tua vida? Eu faço um teste de DNA, eu descubro que está faltando uma proteína XPTO, eu vou criar um remédio só com as proteínas XPTO. Que não vai ser um livro que vai te dar, vai ser um remédio que vai te dar. Mas baseado no quê? Em inteligência artificial, em pesquisa, em um monte de dados novos. Ah, você hoje tem um monte de tarefas. Aí você tem tanta coisa para fazer que você, quando planeja, você não dá conta de fazer. E se um software que entende a tua rotina planejar automaticamente tudo isso para você, com inteligência artificial? Então, assim, a próxima onda, essa produtividade que eu chamo de 4.0, é onde você tem uma parceria híbrida com a máquina, onde você não é substituído. E eu também não gosto dessas porra de futurismo, de dizer assim, tinha as profissões do futuro. Cara, porque isso é idiotice. Às vezes eu falo, porque as pessoas perguntam, ah, o advogado daqui a 20 anos vai existir? Sei lá, vai existir, vai existir sempre essas porra. Agora, em 1980, teve um babaca que foi lá e falou assim, tinha as profissões do futuro, para 2020. Aí, em 1980, previndo os futuros de 2020. Cara, se ele tivesse acertado, ele criou 100 profissões e acertou duas. Duas. Aí, uma deles foi a questão da internet, gestores de internet e gestores de redes cibernéticas. O resto é balela. Ele falou que a gente estaria tendo uma profissão de gerenciadores de cidades aquáticas. Tipo, a gente ia... Em 40 anos. A gente ia morar aqui, o Atlante, sabe? Que a gente ia morar debaixo da água e tal, não sei o que. Então, assim, os caras hoje estão prevendo bullshit. O que vai acontecer? Mas a questão é híbrida. É a máquina junto com o ser humano, criando um nível de produtividade que o humano sozinho não teria. Então, eu estou muito forte nisso. Aí, meu mindset começou. Cara, eu preciso entender essa próxima onda de produtividade. O que é isso? Cara, comecei a mergulhar profundamente nisso. Com livros, cursos, feiras, eventos, entrevistando caras que estão muito fortes nisso. Fui para vários lugares. Fui para a Suécia, Noruega, para ver o seguinte. O que vocês têm de foda nesse negócio? E, cara, vi cada coisa que você fala. Meu, a gente está muito devagar. E é uma pena descobrir, e isso é triste, que o Brasil virou um submundo dessa tecnologia. A gente está fadado a ser escravos do progresso e não líderes dele. Então, não tem mais como a gente reverter essa onda. Não tem. Uma pena. E você, Christian, você falou sobre mentalidade, uma coisa que eu adoro, estudo pra caramba. E, pô, você foi estudar com a Carol Dweck, cara. Como é que foi? E aí, isso reverteu no teu livro, né? Equilíbrio Resultado, azulzinho, bacana. Como foi essa experiência com ela? Quando eu fui morar em São Francisco, eu tinha um amigo em comum que dava aula em Berkeley. E aí, eu estava falando sobre questões de mindset e tal, não sei o quê. E aí, eu falei assim, cara, tem uma professora aqui que está escrevendo sobre isso. E vai lançar um livro chamado Mindset, sobre esse negócio. Eu falei, sério? Me apresenta pra ela. Aí, eu fui tomar um café com ela. Cara... Sim, tranquilo. Cara, lá, assim, a Califórnia, o Vale do Silício, é um ambiente muito compartilhador. Acho que essa é uma palavra. E as pessoas compartilham, eu te ajudo, você me ajuda, não tem essa coisa de concorrente. Sim. A gente, no Brasil, a gente fala assim, cara, é concorrente. Cara, o concorrente pode te somar e você fazer uma coisa maior. O concorrente pode se comprar. Agora, claro que a gente tem que ser competitivo. Eu sou um cara que se ama de competitivo. Quando eu crio as minhas empresas, eu digo pro meu time e falo o seguinte, olha, o nosso cliente não merece estar na mão do nosso concorrente. Se ele tiver na mão do nosso concorrente, o cara tá morto. Então, esse cara é um lixo, o meu concorrente é um lixo e eu preciso levar o meu cliente porque tem de melhor que a gente. Acabou. É assim que você... É assim? Esse é o teu mindset? O meu cliente não merece estar na mão do meu concorrente. Esse é o meu mindset. Gostei, 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 gostei. Entendeu? Gostei. Então, cara, eu penso assim. Agora, isso me faz o quê? Melhorar. Porque se meu concorrente é melhor do que eu e o cara pode ser melhor do que eu, eu falo assim, cara, o nosso cliente não merece estar na mão do meu concorrente, meu concorrente é melhor e ele tá com o cliente na minha mão. O que eu faço pra chegar nele? E aí, você começa a mudar isso. Isso é um mindset de competitividade, assim, muito grande, né? Mas, assim, ao ponto de que eu não preciso destruir o outro pra ser melhor do que ele. Mas isso faz você aumentar a tua performance. Exato. Eu tenho que olhar e dizer o seguinte, cara, ele tá fazendo isso, isso, isso. Como que eu posso fazer pra estar acima disso? Que não é isso. Eu não quero copiar ele, eu quero estar superando ele. Lógico. Então, esse é o ponto. Isso faz com todo o mercado melhor. A concorrência é muito boa, a competição é muito boa.